A Defensoria Pública de Minas Gerais está fazendo um mutirão de reconhecimento de paternidade. A inscrição para o projeto Direito a Ter Pai pode ser feita até o dia 13 de outubro. O programa já promoveu quase 38 mil atendimentos. A nova edição, no dia 27 deste mês, vai acontecer em Belo Horizonte e também em outras 38 comarcas do Estado. A Defensoria Pública vai contar com a parceria de um laboratório para a realização dos exames de DNA. No mesmo dia, caso o suposto pai não reconheça espontaneamente a paternidade. Os resultados dos exames saem no dia 1º de dezembro. Se o exame for positivo, vai ser lavrado um termo de reconhecimento da paternidade. Nesse termo, também nós podemos definir a guarda, as visitas do pai, os alimentos. E esse termo será encaminhado ao Centro de Reconhecimento da Paternidade, homologado pela juíza, encaminhado ao cartório. Para participar, a mãe da criança ou a pessoa maior de 18 anos em busca do reconhecimento da paternidade deve fazer o cadastro até o dia 13 deste mês na Defensoria Pública, com a certidão de nascimento, carteira de identidade e CPF, além do endereço completo da mãe e também do suposto pai. Logo depois da inscrição, que pode ser feita pela mãe ou pelo filho, o suposto pai é notificado. No convite, a Defensoria Pública já avisa que se ele não comparecer, todas as medidas judiciais serão adotadas para o reconhecimento da paternidade. E se ele participar do mutirão, cedendo o sangue para o exame de DNA e depois desistir de saber o resultado, mesmo assim vai ser responsabilizado legalmente. No dia da abertura do exame, se ele não comparece na Defensoria Pública, esse termo que ele já assinou será encaminhado ao cartório, caso o exame seja positivo, para a verbação no registro. Depois do reconhecimento, que ele seja verbado lá, ela pode sim entrar com uma ação para requerer os alimentos para aquele filho menor. A defensora explicou ainda que o mutirão tem o foco na proximidade entre pais e filhos. É garantir aquele direito à convivência familiar, tanto para aquela criança, ou adolescente, ou até mesmo adulto. Outras informações sobre o mutirão você encontra em nosso site. Acesse aí www.alterosa.com.br O Jornal da Alterosa termina aqui. Uma ótima noite para você. Tchau.